Salve, salve galera do YouTube, tudo na pá rapaziada, já vai deixando o like aí que o vídeo tá muito maneiro, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, hoje vamos falar sobre o líder, sobre o frucarbon, pra quê, aonde usar, por que usar, então galera, no vídeo anterior sobre trabalhando a fisgada, falávamos sobre a linha de multifilamento, que é muito forte, resistente, bem compactada, então cabe bastante linha, ocupando bem menos espaço, porém galera, a linha de multifilamento ela não pode ser usada sem o frucarbono, sem um líder, né, que é esse arranquezinho com mais ou menos 1 metro, 80 centímetros, 60 centímetros, isso aí vai muito da sua necessidade e do local que você pesca, existe várias, diversas marcas no mercado, esse líder aqui é um frucarbono misto, né, não é aquele 100% mesmo, se você queimar a pontinha dele, ele carboniza, ele não fica aquela bolinha bonitinha, né, pra acabamento de alguns nó, mas galera, é um líder aí que não tá perdendo nem nada pra esses de ponta aí do mercado, tem me atendido muito bem, tô usando aí praticamente quase um ano, né, porque galera, pelo amor de Deus, os frucarbono aí deram um salto que geral tá reclamando, galera, frucarbono que era 50, passou pra 90, 110, 120 e por aí vai, eu usava muito Vester e usava o Saigon da Marina Sport, né, que são dois líder aí, bem legal aí de custo-benefício, de entrada, mas tá surreal, galera, tá surreal, tá tudo muito caro, peguei esse frucarbono da Pesca Brasil e, pô galera, usei pra caramba, é, gostei pra caramba, essa bitola de 0,52, geralmente eu uso pras minhas pescarias aí de mar aberto, né, lugares bem profundos aí, acima de 20, 30 metros, e pro mais raso, geralmente eu uso um 0,37, 0,42, tá me atendendo muito bem, aquelas pescarias ali da pescada, é, olho de cão, outros peixinhos aí, né, que não dá tanto tranco, tanto impacto, mas galera, o frucarbono é um, uma tirazinha, né, que vai lá na frente pra poder fazer a barreira do multifilamento, né, vamos explicar assim, desse jeito, pra você melhor entender, o frucarbono, ele tem uma resistência muito grande contra a abrasividade, então, se o peixe pegar, correr pra um tronco, uma galhada, correr pra uma estrutura, tentar entrar numa loca, correr pra onde tem pedra, não vai rebentar de primeiro o seu multifilamento, porque, ó, vai roçar o teu frucarbono, tá de noite aqui agora, tá escuro, não dá nem pra fazer um teste, mas quem aí já conhece, sabe que pode esfregar isso aqui 10 vezes, 8 vezes na pedra, pra conseguir arrebentar, né, e sendo que se fosse um multifilamento, arrebentaria de primeira, na hora, então, galera, tem que usar o frucarbono aí, como arranque, né, de líder, na pernada aí, antes de você amarrar a isca, não use direto o multifilamento, já vi gente usando aí, entendeu, pessoal aí quebrando a cabeça, então, procura se informar, compartilha esse vídeo aí, pra ajudar quem tá começando agora, quem comprou lá a linha de multifilamento e não sabia que precisava comprar também, então, galera, tá aí, ó, uma opção maneira, bem rentável, né, esse aqui vem 60 metros, uma linha aí, bem forte, bem resistente, uso, indico pra galera, a galera tem usado e tem gostado, galera, a onda do momento é economizar, né, a gente, ó, uma linha aí, bem forte, bem resistente,